é massa mas ele é bom e não é bom é mesmo e aí meus amigos bora os amigos não tá em ranqueada não qual vai ser vamos de que ranqueada vamos de que daqui a pouco vai começar a chegar ninguém aí mano vocês vão ficar e vocês querem para o canal de cima mano é melhor canal de cima né que de cima não tem não tem limite basta vocês para cima então peraí o rosto da minha e pronto tá aí quem chegar agora já vai chegar no bate-papo de 90 cabeça 99 bora bom live on agora acho só compartilhar aqui tropa para não ficar vocês que sabem que já um mix 25 aí não vai só para marô lá wg é agora fazer um bagulho mais dele então o canto se liga tu vai tu é tu vai dar galo eu dou galo nós vai puxar conta do fênix não tem eu dou para ser seu e aí chegou porra Zinho Pedro só dá maluco mano ainda bem que saindo da copy white graças a Deus eu vou deixar geral forte puta merda mano desiste dessa vida bora bora x3 eu tô criticando né mano bora renova que esse mulher que foi sair daqui para morrer lá em galfo rústica mano o moleque saiu daí eu acho que o meu colega falou esse amigo que mora aí ele falou que esse moleque tava roubando aí tá ligado aí os cara mandou ele meter o pé aí ele veio para galfo rústica e morreu aqui aqui embaixo e eu gostava desse moleque aqui né eu tô vendo Prontinho Live on agora os caras eu não sei como é que ele tava não mas a rapaziada aqui é gostava dele não é que era maneirinho e qual o nome dele só que eu esqueci o nome dele é o Wallace mas eu quero lembrar o apelido dele deixa eu ver o apelido dele que é de Padinho Padinho é Padinho Padinho virou em padão é agora virou em padinha é horrível viado é amigo do parceiro porque eu te mandei a foto que não conhece ai vocês quiserem seguir segue aí vou iniciar uma salinha até a gente achar um e aí para nós e daqui a pouco vai chegar o menor aí também para o meu irmão tá baixando o jogo lá de novo pediu para formatar o PC dele daqui a pouco ele tá vindo aí ah ah e ela espera para bugar a sala bora Jair mas não é só não chegar bora bugar bora 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 vai bugando aí boa já foi boa noite boa noite salve meu mano jota abade abade fala comigo cria solta voz solta solta porme cria e mano não escreve que o caps plug ligado não pai senão o night boot aí o boot vai dar um verdadeiro vai te dar um banzinho de 60 segundos cinco segundos quer dizer se boot cansado e aí azevedo bora paizão só catiro segue o meu já tá em 200 pai espera aí o jota brota 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 eu já tô ruxando no fundo a fio ela aí calica hahaha vem para ver que tem vaga sal iniciou agora pô eu cresci dois e dedos eu vou colocar não colocar não pia pô mano aí tu pegou a rapaziada que tá na tela do jogador aguardando jogador espera aí mas vou passar a visão vem agulha e 922 4 ae clãzinho lá do outro lado joga nele troca um dois treze e e aí e e aí e aí e aí e aí e aí eu escolho você vai que saca uma covardia já tá aí ó o j aí ó e fala mano fala comigo solta a voz e aí ainda na parte de deus cross-lag cross bug zara bora brota vem jogar tá nada tá gostosinho tá só ela tá iniciando agora daqui a pouco chega o menor aí vou deixar trocar tiro sozinha galho não deu certo então matei de hs tá mais um só mato de hs pai mais um varanda terceira pilastra tomei foi eu troquei o nick e aí tu vai ver ainda já é paz tá na escada azevedo aí ó mas não é só tapa pô tá maluco me inspirou no azevedo jogando crossfire aí azevedo da moral azevedo a moral de cria pô jota cadê o live da rapaziada da sala pai é mesmo cadê tá ruim aí vou entrar em tabu e sai brota pai vem que tá gostosinho só só curu com coça bora andré vamo 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 já cola na cal também para dar uma zoada não cá tá maluco daqui a pouco vem gente aí cadê cadê e aí meu time já já tá aqui né paizão pai é só assim ó tomei tomei do leonan tá na caixa dentro das moca abriu mira de sua escada manda salve para ana clara e na julia um salve para mim fã número 1 ana clara e ana julia beijão meu meus amores aí ó aí ó cadê a pouca sala tá comigo aí acho o jota tava fazendo até lá ainda pai quem diria né já tinha tô cego para caralho e hl sobrou para nós me travaram aí foi eu pai eu segui foi mal tava mais cego que segue em tiroteio porra primeira salinha de 6k5 hs parece até brincadeira vou tirar o ak com a k tá covardia na minha mão jogar de chefe eu sou eu que estou ouvindo voz cara velha é tu gostou do nique aí como é que ficou ficou ligada porra ficou mesmo o futebol da hora e qual pitbull de raça e azevedo opa ninguém se passar que vai levar um dois três e rodou mais um bora a janela que você quer passar meio um duco mano aí o iaga aí ó vai querer chamar x5 se liga beta x4 quanto disse quanto tem quem vai querer beta com eles querem beta tem quantos aqui tem cinco para botar para ele arruma cinco arruma 5 porra tem gente para caralho lá em mano que isso tropinha me abandonaram que isso mano eu tô de alto mano 78 de se granada fundo b e r9 vamos tentar ficar positivo agora não mata outro ponto três para quatro porra mulher que tá campeando na varanda aí tá na varanda ele j com campeão aí ó 88 de capa já não matei aí deu o pai eu tava fundo bem até que eu pego r9 lá daqui a pouco por aí daqui a pouco me chega aí ó eita cara bora muito chega mesmo tá faltando um líder aqui pois não tá faltando o capitão em vou tomar strike na moral mas quando será que vai ver que bagulho trocar por mano acho que logo logo em breve em breve tá aí porque eu acho que daqui eu acho que não dorme está aí mano a mano mentira que se tirou não pegou nele mano tem um fundo abre fundo b aí tá gai tem mesmo vai deixar a bomba largada é o telanen chorou chorou caiu castro eu vou bora baixi cinco bora poxa e cinco pô cara que é x porra x2 esse já passou hein eu escolho você dá para alguém recuperar essa bomba da bomba e se tem um cara esse leonan ai eu errei isso tudo porra da hora parte o onda tá escada abriu 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 o mf deles é minha vazio 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 tem vazio vazio tem menor vai pegar o ph vai pegar vai pegar vazio tem que vai pegar jota final o homem pegar aqui é pegar ele aí ou não olha lá bora pegar varanda 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 pegar o mano pode ser por varanda 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 o melhor do wgl é o pai tá eu peguei de granada é essa filha da não mano fez 12 de hp cara meu deus Deve tá valendo, não, mas deve tá valendo. Eita. Mano, ele vai perdendo tempo, cara. Aí, mano, falou que foi um doce, tá ligado? Cabo. Missão mal sucedida. Essa ficou com o Global Risk. Vai atrapalhar, dominei esse fundo A aí, mano. Vamos embora, agora eu tô com o pôr, hein, Jota. Fala na merda. Fundo A tá só... Fundo A tá só... Fundo A não, mano. Fundo A não. Ó, tomei, ó. Passou, tomou? Tô cego ou não? Tô cego ou não? A lá, mano, não toma capa, sai. Quando mata de capa, fica na sala, mano. É... Pô, Jô, ué, porra, rapaziada. O jogo não tá... Varanda, varanda. é pai o pai tá com a ciência hoje em todo respeito não hoje tá diferente hoje tá diferenciada janela tem um eu acho que eu ia matar ele faca mano tem não é ó tá base alto agora tá esse cara pula aí quem vai pular aí vai vai a base alta toma e ganhamos mesmo e aí é eu não é doido acho que se errar um tiro desse aperta a gente que entende fala tudo isso antes de o carro Tô no meio do R9, pescou, pescou. Não abre mira não. R9 tá lá no... Boa, Cê vê. Vai, R9 lá. Fica aí mesmo, R9. Na próxima vez tu vai ver o que eu vou fazer. Criminos, criminos. É pra matar, hein, boa. Teleto, tô telando você, Eduardo. Quero ver. Drop, Eduardo. Drop, Eduard. Pra sair no vídeo, pra sair no vídeo. Pra sair no vídeo, já bota no status do WhatsApp, como? Drop, andando com a mira, não tem como se é segurar, não. Olha a bomba, quer. Sem mira, sem mira. É que é esse? No escope, no escope. Aí tu tá brincando. Tira de barra, tira de escope. O tiro vai lá em cima. Pô, hoje o jogo não logou pra mim ainda não, mano. Tô feliz por isso. 452 de ping ele tá, mano. Por isso. Tô largado demais, pô. Pô, essa barra de nebo é feiona, né? É mesmo? Ela é esquisita, mano. O lazy dela até esquisita. O lazy atrapalha, mano. Não, engraçado que o lazy parece que é embaixo, mas passa do lado da... Da ponta da arma. E vai subindo, e vai subindo. O time tá em área, mano. Três. Ah, caralho. Tô com uma ponta. Bomba na arma. Granada, janela. Boa, até lê você, hein? Já tem dois caras na live lá, diretamente. Agora dá um QS, dá um QS de pistola. Pô, QS de pistola. É lenda. Vai sair na live. Solta, solta a coisa e dá um QS. Aí, ó. Já tem três caras na live lá, pô. Já pode ir lá gravar a tela. Cê joga demais. Acho que esqueci de tomar os meus remédios hoje. É o lag, cara. Ih, vai deixar a bomba lagada, é? Um varanho invertido. Me tira, para de falar, mulher. Você nem me viu. E vocês vão... Vai, bebê... Cara, você tenta dar RNS. Cagava. Ai, tá maluco, velho. O senso do pai hoje tá caprichado. Olha lá. Que isso, mano. Azevedo, pode azevedo. Deixa que o pai que o pai que resolve. Eita. Na onda. Na onda. Na onda. Granada, eu escolho você. Pelou azevedo agora. Vai, é só tapa, velho. Ah, Jota, tá vendo? Não costa. Ah, mano. É que é estrateria, né, parceiro? Varanda, Jota. Varanda, Jota. Ó, pilastra. Ó, chove. Voltou, voltou. Voltou. Chove. É agora. Quê minuto. Não, não. Bonito. Bonito. Tá, tá, quer ver? Bonito pra eu vir. Ah... Fica atrás da caixa, não. É, tá aí. Tá aí, tá aí em cima, tá aí em cima. Tá aí, aí em cima. Parado, 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 parado. Ah, matou, Jota. Cai, ele é sem fone pra caralho, hein. Pega a faca, Jota. Tá pegando a corana. É. Deixa eu ver hoje. Não, não escutou não. Calma, Jota. Fica aí, fica aí. Esse cara é surdo. O cara deve estar se perguntando como é que ele foi pra ali, mano. Fiquem todos calmos. Smoking grenade. Fire in the hole. James Alves, pô, queria jogar uma CFZ. Qual foi, cria? Que que eu vejo teu kit? Faça a visão. Ah, já tem negu dando um tiro lá da casa B lá, hein. Que que eu vejo teu kit, pai. Granada, eu escolho você. Olha a costa ali. Granada, eu escolho você. Boa. Peguei a casa B. O PHzão pegou, tirou, anda. Tem varanda, tem varanda, tem varanda. O PHzão tá mirado lá. Trova essa granada aí. Jogando smoke. Flash. Uhul, ganhamos. Isso, galera. Boladão. Cuidado com flash. Não deixe lá, né? Rapaziada, acho que agora esse fundo A vai ficar ruim, hein. Nasci respawn fundo A, vem não, hein. Não me decepcione. Meu notebook vai pegar fogo, vou sair. Que isso, pai. Joga dentro da geladeira, mano. Flash. Ah, aí quebrou. Aí me quebrou. Olha o flash do nele. Quino. Quino. Vai, traça. Chegou um bagulho aqui. Fumacinha. Nossa senhora, pelou ele agora. Pegou isso? Cheguei. Tá demorando muito pra baixar. Ixi, mano. Tá usando qual programa aí? Pra poder atualizar o drive. Você tem uma chance. Aprovar. Que parada que parada. Chegou que não me quebra tudo. Ah, atirei nada. Puxou? Tem um só, um só, um só. Varanda, varanda. Dois varanda. Carneiro, carneiro, troca. Granada! Dois varanda e um só. Que isso? Leão, não cagou na minha cara. 20, 93 dele, mano. Boa. Cara, Leão, nossa, eu tomei quilo, mano. Eita. Caralho. Caralho. Quero ver se vocês são bons mesmo. Trava não. Caralho, que é o Renove. É um moleque aí, Renove. Tu tá vendo aí, Renove? Não, cara, ele não está aqui. Dois fones, dois fones. Abriu mira, ou? Abriu mira? Ah, tem meia, tem meia. Caralho, tomando o lado do pôr da um. Caraca, o Iaga ainda tá lá no carneiro ele, mano. Ele fica parro. Se eu soubesse que ele ainda tava lá, ele ia ver o que ia acertar nele. Caraca, louca, tu não tá aí não, viado. Onde ele tá ainda de campo? Ei, viado. Varanda tem, tá? HL, varanda. Tem, hein, pô? Olha lá, como é que não tem? Agora. Agora. Ó. Passou aí, ó. Passou. Passou já. Já passou. Mais um, tem dois varandas, né? Ah, dá, não é, cara. Tá que mata, dá, 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 dá. Ah, isso. Passou, velho. Aí, tá aí do teu lado aí, ó. Passou já, filho. Já tem um contigo, tá, ô, HL? Tá, não tô vendo, tô vendo. Tá vendo nada, ele é cego. Tô telando você, pai. Enquanto tu vai ficar e dormindo, a mulher que vai matar todo mundo. Não, o bairro vai matar dinheiro. Tá nada, outro tá trem. Ele vai morrer pra esse cara aí. Já pulou na caixa, quando ele plantar C4. Agora. Varanda. Ele foi buscar C4. Tá aí no meio, eu acho, não tá, não? Nem sei. Mandou por aí. Foi pegar C4. Ah, mano, o cara não foi bem, não, mano. Ele foi pegar C4, cara. C4 não tá por aí, não. Vai plantar B, filho. Ah, não, cara. Ele não sabe o que tem que fazer, não, cara. Mexeu com a tua mente, cara. É claro que ganhamos. Ele não sabe o que tem que fazer, não, cara. Ah, lá, plantou agora. Ainda plantou onde? Não há. Não há planta, mano. Vocês têm uma chance. Aproveite. Eu morro na pata, pujota. Lento e burro, isso aí. Fire in the hall. Ele é uma mistura dos ex-vidos com o R9. Ali é foda. Parece FB, viu? Lento igual a ZV de burro igual a R9. Aí. O FB tivesse aqui, FB é gastável. É o Jota, caralho. Bora, Reinaldo. Tem fundo não, Jota? Tem mesmo? Fundo A tem um, filho. Tem mesmo? Bota a cara pra perder a cara. Ah. Ah. Cadê eu, né? Aham. Bora, rapazão. Vou fazer a perfeitinha. Bora, vem. Ele vai roxar ou não, cara? Vai roxar ou não vai? Eu já morri, já morri, já. Só tem um cara. Ai, caralho. Porra. Vai, fica, moça. Eu ia fazer a perfeitinha, mano. Porra. Eu não sabia que ele ia abrir meira assim, não, velho. Cai, se eu soubesse, eu tinha pegado ele. Boa. Oi. Por que tu não ficou pulando, pegando informação? Eu tentei, mané. Eu depois fui pular, tomei, pulei demais. Ué, nem tá aí, ó. Já peguei um saca. Foi até lado, filho. Não, alô, loja. Bala o número lá. E aí, Mitin? Carregou ele, não? Que time pesado. É isso, bora. Carregou, meu fã. Aniversário do homem domingo, hein? Bora querer, Zé, velho. Diga aí. Anda, MT, filho. E o meu é segunda, filho. Então. Fire in the hall. Varanda. Bora, vem. Pode não. Uh, o pai tá varanda, filho. Não vai vir ninguém. Vai subir ninguém, varanda. Faz a B, quase que entrou. B1. Salve, João Gabriel. Olhando, fala comigo, paizão. Ganada. Tem varanda aí, irmão. E aí, Wolf, solta a voz. O Iago só fica ali, cara. Fazer um smoke lá embaixo. Porraça! Fazer um smoke lá, mano. Atrapalhe ele um pouco. É claro que ganhamos. Tô baixando os drives pelo site da MD mesmo. Demora muito, mano. Baixa o drive booster, rapidinho. Dependendo de quantos drives estiver faltando. É rapidinho, mano. Ah, mano. 24D. Caralho, Zé, velho. É 32. Já não, mano. Não sai dele não, vai ficar ali, ó. Jogou aqui. Já não jogou aqui, né? Joguei merda agora. Matei, eu dei três kills. Aí, cara. Eu fiz três kills aí. Só quatro caras. Ah, morri. O tropinha que tá chegando aí na live, rapaziada. Compartilha, deixa o like. Vai fortalecendo. Bora. Tá aí, tá aí, Eduardo. Já é, pai. Já é, pai. Olha lá. Viu lá na meiuca lá, né? Boa, mulher. Agora. Acho que o meu pacote tá na faca. Porra do ouvido. Vai, vai. Nunca vi perder esse zoom, pai. Nunca vi, ó. Nunca vi, ó. Ah, posso? Não posso? Deu o like lá, hein, Jorge. Valeu, mano. Fortaleceu. Não posso... Ainda vou buscar, ainda em busca de uma fonte. Pichau, pai. Rapidinho. Pô, os caras da... Os caras da promoção lá direto. Geral cego mesmo. Foi mesmo. Os drives só falta um, o bagulho é só o CF. Meio CF, parceiro. Dependendo da tua internet aí, tu vai chorar pra demorar mesmo. Coisa de 10 minutos, tá louco. Ah, qual é, rapaziada? Tem um moleque base nosso aí embaixo aí da varanda, mano. Matou também. Caraca, mano. Tá bom, valeu. É isso, tropinha. Ô, James, baixa o drive bosta, mano. O CF pra baixar vai demorar muito, dependendo da tua net, tá ligado? Ficou o Tormega na tua casa, mano? O que que eu vou te perguntar? Vou ter lá o louco, mano. Ah, o louco só fica de camping, velho. Ih, bugou pra minha C4. Olha lá. Olha o barulho aí. O problema é dinheiro mesmo. Pô, parcela no cartão em 10 vezes, parceiro. E aí, FB, salve. Quanto? Vendeu por quanto? Que isso, pô. Se eu soubesse, eu tinha pego pra você. Tô precisando de uma. Pra botar no PC aqui de um cliente. Que isso, pô. Porra, mano. Caraca, eu tava querendo uma mesmo. Papo reto, pô. Tô montando o setupzinho aqui pra um amigo. Ele não tinha muita grana pra gastar, tá ligado? Aí, tô montando o setupzinho aqui pra ele da horinha, pô. Aí, eu tô precisando de uma fonte. Vou até comprar no Boa Dica uma. De 350, pô. Vai suportar no PC dele. Mas, porra, se eu soubesse, eu tinha pego, mano. Pô, mas quando for assim e você tiver um bagulho, posta lá, mano. Que o Henrique trabalha com isso, entendeu? Então, a gente... Vou fazer a perfeitinha lá. Puxou, Azevedo? Não, só um foi cartão. Ah, mano. Varanda aí, cara. Não é nada. Ué, mano. Não tem ninguém varanda, não? Ninguém. E que isso, tropa? Aí é osso. Coloquei pra baixar o bagulho. Já, já é, pô. Não tem o cartão. Osso. Isso que é água. Vou ver como usar depois. Já é, pô. Tem erro, não, pô. É mole. Faz uma barredura no teu PC. Instala drivers. Pô, maluco, me matou na covardia, família. Senorose. Missão fail. Blacklist win. Deixa aí. Mano, na moral, quero ver se menor... Quero ver se... Não esmoca a mim, não. Esmoca a mim, não. Esmoca a mim, não. Ah, já esmoquei. É, né, safado? Tá, cal, já cal, camira 7, time. Hum, demorei muito. Mano, tudo A geral, via. Um do A tem uns 50. Tem cara vem no B, tem cara vem no B. Salve, Rank. Problema pra mim é enviar. Vou vender esse meu PC pro escritório mesmo. Boa, mano. Vou atrás de uma 10,50 TI. Mano, eu vi uma 10,50 TI aqui no RJ, mano. No dinheiro tá 950. Achei barato. Uma 10,50 TI, achei barato. E aí, meu tio, como é que tá o trem? Tem vaga nessa bagaça aí. A bomba foi plantada. Tem, pai, a favor. Já vem logo. Tem duas. Tem quatro vagas. Ou eu tô fazendo o quanto errado? Vai, rapaziada. De mão também não, rapaziada. Se passar, vai rodar, hein. Depois não me chama de nerd. Se passar, vai rodar, hein. Caraca, não vai passar um candanga agora, cara. Passou, gente, foi pra caraca, filho. Passou mesmo? Passou, não? Granada! Aqui, lá. Deixa eu matar ele. 90, 90, 90. 90, 90. Pronto, mas roxando, Jota. Mais pra direita. Aí, aí, roxando no fundo aí, ó. Corta, corta. Corta, corta. Vai na janela aí, ó. Na janela, Jota. Aí, 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 mano. Certeza? Boa, boa. Ganela aí, Jota. Bota mais quieto, Jota. Bota mais quieto. Chovei, chovei, chovei. Opa, nem capa, nem capa. Nunca vi errar, nunca vi errar. Nunca vi. Ah, pra cima de Joe. Eu ia te tacar a faca, velho. Na Cabu tá 899. Aí. Pegou a visão aí, pai. 899. Coisa linda. Pô, vou te mandar uma foto depois como é que tá o meu monitor. Parece que tá queimando. Que isso, pai? Manda uma foto aí pra mim dar uma analisada nesse trem. Que isso, trapinho? Jardim agora, porra. Qual mapa, rapaziada? Dei, meu time. Bora, meu time. Pô, mano. Tomei erro. Prospar não quis abrir, não, na sala, não. E ela. Chegou até 45 e parou. Uma GTX 1630? Oxe, que nunca vi essa placa. Tem essa placa, rapaziada? GTX 1630? Olha aí, Jota. 1650. Aí tem 1630 mesmo, viado. Tem mesmo. Ela deve ser placa nova, mano. 4GB de DDR6. Asus? Põe Nix? Tá mesmo, é isso mesmo. Salve, quem chegou na call aí? Passa a visão, mano. Solta a voz. E aí, gordinha. E aí, Medeiros. Solta a voz. Bora, rapaz. Bora, bora. Não tem que receber, não. Pede pra receber, não. Trocar com o tio. Tá porra. Vem, vem. Caralho, mano. Expulsaram o cara do time aí. Vocês são muito... Azevedo, a gente só homenagem, Azevedo. Vai, pede ele. Vai, massa eles, Abinal. Papo reto. Vai na direção do Azevedo. Qual o mapa, rapaziada? Passa a visão. Olho de água, então. Pra não ficar ruim pra ninguém. Subbaz. Então, vou botar um subbaz. Então, aí, Abinal. Pega ele. Particular com a Azevedo, hein. Bora, rapaziada. Tropinha, 8 likesão pra 20. Vamos, vamos, tropa. Aqui tá chegando aí. Compartilha. A meta é bater 700 inscritos esse mês. Vamos. Tá logo ali. Hoje ainda é dia 13. Tá pertinho, fio. Porra, o meio de colégio aí, tropinha. Sei que o bagulho vai ficar na moral. Vou pesquisar sobre essa placa. Não, se vir retinho assim, o bagulho vai ficar na cara. Smoking grenade. Retinho, pô. Ai. Vai tá com arma de doente. Olha só, dá. Caralho. Tic-tac, tic-tac. Fire in the hall. Chavinha, Zé. Ganhamos. Beijo, me liga. Pega a visão lá depois. Vou ver o poder desse brinquedo. Já é. Vou ver lá daqui a pouco, gente. Esqueci de tomar os meus remédios hoje. Caralho. O que é ser? Granada, eu escolho você. Granada, eu escolho você. Meu tio já tá usando a tela do Alex? Já tá usando a tela do Alex? 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 É a tua. Ah, tá. É mesmo? Tem aí, Zé. Tem aí, Zé. Eita, porra. Ah, já tava vindo como no Louco. O Louco tá achando que tá no Iraque. Deixa eu dar uma olhada aqui no WhatsApp aqui, rapaziada. Minha nota tá passando um bagulho aqui pra minha equipe, peraí. Eu vou viver a minha vida. Por isso. Tem lá, tem bomba. Não tô vendo, não. Janela. Vai, janela, janela. Traba não, Zé. Mexido? Ah, mano. Papo reto. Ela tá meio encardida, né? Sei lá. Algum bagulho assim, mano. Tem base nossa aí, mano. Tem negu dando um tiro base nossa aí, ó. Que doideira, mano. Ela tá meio amarelada mesmo. Papo reto. Se eu tivesse uma tela aqui, eu vou fazer um negócio contigo, mas não tem. Tô até querendo uma. Janela, janela, janela. Janela, janela, mano. Eu tenho uma tela pra também passar, hein. Oi, Jota, tem um gêmeo. Tem tela? Tá vendo quanto a tela, hein? Oi? Tá vendo quanto a tela? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Caralho, tá. Caralho de VIP safado. Praça. Pô, tá direto da feira de acari, rapaziada. Tem tudo aqui. Vem. Vem que tem tudo, pai. Tu pediu uma sogra nova, os caras têm aqui no bagulho. Puta aqui, pai. Os caras falham. Sim, senhor. Gordinho a favor. É isso, gordinho. Cadê o Miltinho? Ping 9, né, Miltinho? Quando eu crescer, eu quero ter teu ping. Brotei, já raspou a barba aqui. Paisão tá de cria, filho. Cabelinho na régua. Final de semana, né, pai? Aquelas coisas. Boa, gordinho. Tem MF, mano. Tem MF. Eu acho que tem MF, mano. Não é possível que eu não esteja surdo. Ninguém ajuda não, Matinho. Só vai pra um canto só. Tem um taco. Camp lá. Eita, porra. Vai metir, vai metir. Tá taco aí de camp na esquerda, ele. Tá taco aqui, ó. Um, dois, três e... Tirei 27 de capa dele. Já limpei, já tentei mexer nas cores e nada. Vou ver a meta de 1,4,4. É isso, pai. 1,4,4 é máquina, máquina, máquina. Tô com a indicação de 1,4,4 aqui, mano. Direto da pichal. Tá mil barão. Mil real. Eu até vou comprar ele pra mim futuramente. O pai agora tá quebrado. A meta do pai agora é uma cadeira game. Boa, boa. Já matei já. O A tá livre, rapaz. Ai, Calique. É o J, cara. Ainda. Ainda. Porra, 56 do... Medeiros. Tá QDD dele. Tá QDD dele. A bomba está na V. HL. É porque o J tava comigo, mano. Eu tô morto, mano. Já fui descansar. Tinha alguém comigo ali. Tô com essa granada aí. Coitado. A tela que eu tenho aqui é Del. Del. Coitado. Boa, boa. É quanto? Quanto? 50,60 HD. Ah, boa, pai. Boa. Incrível. Vai deixar a bomba lagada, é? Salve VTR. Salve, mano. Me ajuda a montar um PC. Pô, eu te ajudo mesmo. Passa a visão. Tu quer o... Ah, mano. Abinal de VIP no meio aí tá osso, mano. Caiu o taco. Então, mano. Tu quer um PC pra quê? Vamos lá. Pega meu Discord aí, pô. Vem no meu PV aí que eu te dou uma força. Qual foi? Mano, eu... Mano, depois manda lá no meu WhatsApp lá, mano. A tela aí pra mim ver como é que é. Pô, manda lá. Tu quer carro? Qual? Pai, eu confio em você. Sem qual você é uma lenda. Já viu, né? Morreu. Só as costas, pai. É um tapa só. Tô te telando, hein? Vou clipar e vou jogar lá no grupo. Um, dois, três e... Ah! É o Medeiros, gente. É o Medeiros, Medeiros, Medeiros. Telo pra então, telo pra então, telo pra então, telo pra então. Tô telando, tô telando. É o Medeiros, mano. Vou telar o Eduardo, não. Vou telar o HR. Ih! Olha, então. Ah, fiz a... Ganhamos! Beijo, me liga! Tô pegando a coronhada. Pima! 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 Tem uma temporada na casa de pedra, pai. Ah, banido, pô. Um ano. Do Grafari. Eita, porra. Dois alemão aqui comigo. Acabei de ver essa placa GTX. Quem quiser vir pra mim vai morrer, hein? Ele não vai ficar fodido, hein? Pô, quem fez o prestígio não dá, cara? Ah, safado! Ah, não. Tomei facosa. Mano, eu tinha visto alguém cavalando, mas não sei onde ele parou. Eu não vi onde ele parou, não. Acontece, pô. Acontece, acontece. Eu tinha escutado ele, mano. Mas eu fui... Eu fui Conec. Conec na MS. Eu não sei que gritou, ou eu que estou ouvindo voz. A Abinal tá cheia de ódio aí, ó. Não tem nada a ver com isso, não, mano. Eu escolho você! Granada, eu escolho você! Novinho de uma ASP. Não tem nada a ver com isso. Mas tem um ING. Coat de uma ASP. Ah! Você tá então de uma ASP. Gana nada, eu escolho você! Quais você, quais eu, quais eu? Quais tencem? Ah, eu vou tentar pegar a faca. 99 de um ainda, filho. Caralho, é um de HP. que eu vou fazer caralho caralho mano se br tá está aí caralho meu caralho meu caralho meu Deus onde tá ainda cara caralho eu jogava serve também tive que vender meu bagulho tudo para passar umas coisas tá ligado agora só para jogar mesmo porra por favor entre no meu time pelo amor de Deus 1050 tem bem melhor já comparou as duas placas fala para ele até chegar aqui eu tô telando nunca perder x1 hoje é segunda vez que eu vejo ele perder x1 hoje não vou parar de ver o cara mas ele tá lagado tá lagado eu tenho tantas armas para usar em vocês da pp aqui r9 aqui atrás r9 granada eu escolho você da pp aqui r9 minha mina fica doente de raiva até essa hora jogando na joga essa hora é bom e eu tava base ainda bem não porra bem não eu tô na faca eu tô nessa granada aí que mulher chata chegou homem aí ntz sport cara cara me matou atrás de você cara me matou atrás de você cara calma tá bom já sei tá leveira corre todo mundo pro ar corre todo mundo pro ar ó louco aqui comigo mais um mais um você que ele até onde a fumaça neles tá tudo de campo viado né olha aí potei uma aqui ta quadrado mesmo pisciclo tralha tá uma bomb Ele tá live, pô. É live, live. Eduardo, relaxa, rapaz. Trabalha. Agora. Que isso, cara? Deitou. Ô, meu amor. Ô, meu amor. Mano, eu vou puxar aqui. Minha arma aqui agora, eu vou puxar por exemplo, não sei lá, mano. Pô, coisa linda. Caralho, eu NK7B, velho. Levou geral, porra. Foi meio, foi meio. Caralho, eu tirei 20 cerd dele, mano. Olha só. Ah, T77, filho. Moleque é da INTZ, caralho. É da INTZ, porra. Moleque é elite. Mais um MT, mais um MT. Mais um. Moleque é elite aí na escala. Cadê o NK? Cadê ele, mano? Cadê ele? Papo Eto. Fala, meu chão. Ele aí. Acabou a minha bala. Caralho. Caralho. Eu já morrei, hein? Caralho. Caralho, eu ia mesmo. Aí meu tio, tu já bota outra placa de vídeo na caixa e fica com essa aí pra tu, valeu? Presente de aniversário Presente de aniversário pro mutim, ganhou uma placa de vídeo, rapaziada Uma GT 710, mano Dá, pô, eu fazia live com ela em um FX 6300, pô Pô, é? Costa a minha, tem certeza? Um, dois, três e... Bora, Binal, vem Virou praça, virou praça Virou praça, já é Cara, alguém queimou a pipoca, copo reto, que tristeza Ganada, eu escolho você Não gafei tudo, filho da puta, cadê ele? Fumaça nele Morreu ele Morreu a final, cara, tá parada A bomba está na B Deixou sem HP nenhum Uhul, ganhamos É melhor Fiquem todos calmos Mas tá dropando muito, meu tio, ou não? Vai no rolo, vai no rolo Pô, mano, tá tipo de droga, mas não tá Ah, mano Depois eu me ensino a fazer essa granada aí Ah, com dois de taca aí, ó Ah, tem 53 da AP não Só vai entrar aqui, ó Cadrado Que isso, Jota, em plena live, tá seis pra oito aí, mano Pô, mano, é que eu tô Tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, velho Claro, a live e o jogo, né? Não, 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 não Tô indo olhar minha filha que tá dormindo, pô Minha esposa, pô, não vou comprar um açaí pra nós Ó, só falo um bagulho pra você Não invoca a fera, não, mano Minha nó Ó, escutou, né? Navio eu matei bem, pô Pai, agora tá deixando uma carne no óleo Ah, só botando canhapeira na carne ainda Vou capturar alguém, mano, com todo respeito Eu já pulei no cara de snipe pulando já Fui nele pulando Pra não ter problema de me acertar Sabia que ele errou, mano Salve, Hamilton Cheguei, fala, linda O homem chegou aí, ó Mano, eu acho que passou o quadrado, hein Sai aqui, Jota Valeu, valeu, vou fim Tamo junto, meu cria Eita, pô, Matheus Mano, grade, grade, grade Porra, mano É B mesmo Boa noite, pai Valeu, tamo junto Hoje deu pra jogar Seneg ainda ganha MN de caixa de evento Pô, graças a Deus, né, mano Eles resolveram isso aí Que eu tava preocupado E de chegar em casa hoje Não consegui fazer live Recruta tá melhor que eu nessa sala, mano Qual foi? Aí Morri pra um cara 7 barra 15 Pode isso Pode não Pode não Não tô com o bagulho errado Eita, meu É difícil Tá com o chato aí Uh 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 Tinha mais negução, mano Não vi alguém MS ali, filho Caralho, você não MS igual Tá Tô com a pessoa mesmo Aí, Jota Deixa eu mandar o quadro aqui no bagulho da placa, da tela Já é, manda aí Mas ele vai ocupar tudo, né, irmão Aí dá pra passar como aí? Trouxe pra mim? Não sei de nada, eu não pego o dinheiro Caralho Então me dá uma garrafa d'água lá, por favor Me dá uma garrafa d'água Tá fechado, não? Não tava Quero uma garrafa d'água pra tá cheio de sede Samorão Pega lá o bagulho lá e deixa de ser chata, porra É quantas polegadas é ela, ou o que? Mano, é 19 Porra, coisa boa E tá pedindo quanto nela? Caraca A bomba foi ativada Mas não sei se vai dar pra jogar Bora, aqui, bora Aqui, bora Eita, tu aí, Eduardo Agora vai perder mais um x1 Aí é foda Coxa a faca, Eduard É B, é B, cara Tem que o que? Ah, não acredito disso não, porra Pô, mancada Vai tirar meu ar-condicionado Tiraram meu ar-condicionado, família Vai, agora vai ficar no calor Boçada Podicionado de pobre que paga luz É o ventilador, o vento tá saindo quente Tá porra Começa a matar, rapaziada Vai até as caras lá Eita, cego pra caralho Boa, R Opa, já vi alguém Voltei, voltei, rapaziada Isso não é uma moto, é empilhadeira, porra Olha o barulho Começa a matar, rapaziada O bagulho é de verdade Agora eu bebi água Refrescou Bora, Luizem Tá mesmo Hoje o clã tá em peso, pai Hoje tá coisa linda Diretamente do... de Caxias Com nove caixas Vem o M4 Pô, esse M14 é boa Ativaram a bomba Que pesado Pô, tava jogando com o Azevedo e com o Eduardo aí, mano A gente tomei um sacode aí do cara aí, tá doido Invocaram a fera, pai Bala mesmo, abinão, bala mesmo Bala mesmo, abinão, papo reto O que que aconteceu, rapaziada Vocês falaram pra eu começar a matar, entendeu Tem um tubo, rapaziada Deixa eu pegar o da tubo na faca Deixa eu pegar o da faca no carro Pegar na granada Se liga, o que eu vou fazer com ele na granada, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu escutei, ele já puxou alguma crook Ele saiu, ele saiu Você é um frouxo Mano, tem alguém de crook aqui, mano Eu vou sair daqui que eu falei Eu sabia ali, ó Eu falei Eu não me liguei ali do Botafogo Eu pensei que ele tava no tour Aí dá pra fazer a salinha do conjo, ó Tá lá Dá mesmo Tem cinco aí, ó Tem mais de cinco, velho E qual a sala? Vou puxar uma ranqueada contra a Macro Cada um por si Pô, cada um por si é covardia Bora, cada um por si então Vocês estão com essa disposição, então bora Olha o outro duro de castelo Bora então Cada um por si Calma, o pai Vou trocar Oi Cessi, cessi, cessi Vou botar a Grécia, Grécia Bora Bora Sniperes Ah, sniper é foda É nada treinar Aqui é o que que escove Sniperes, vou ficar de ace Vou ficar de ace Não, então Tá, vou botar todas as armas Então, bora Bora, bora Bora, bora Bota a PD, Jotinha Porra, cada um por si Sniper, bota a sniper Porque você é a mira Depois a gente vai perder Bota a sniper Bota a sniper Ai, vocês são caralho Bora, bora, bora Daqui a pouco eu inicio Com um PD pra nós Bora, vem Ai, cara Começa nada Gisevedor O pai nem sabe atirar de Sheetec O pai pina tudo O pai de Sheetec é triste Henrique, também tá de Sheetec Henrique, você Ai, cara Vingança, bonitão Sem faca, hein, porra Sem faca, hein Sem faca É snipe É faca Sem snipe É snipe Sem faca Eita, porra Embolei Foi tudo É Mano, que isso Tô falando Rapaz Que opina muito De snipe Você não acredita É, MT Já foi melhor Mentira Ah, tem ninguém já querendo vir faca Se tiver faca eu vou ficar bolado Não, mano, faca não Que isso, cara Pneu o cara a costa Caralho, tô começando a me empregando Pelo amor de Deus Caralho, mano, tô acertando Mas não tá matando os caras, mano Que tiro foi esse, hein? Pô, 99 do casinho, cara Ah, 98 de novo, cara Ó, sem faca, rapaziada Papo reto Caralho Caralho, mano, tô muito ruim de sniper Caralho Caralho Passei mesmo Caralho Tô todo respeito, mano Essas facas que caí, hein? Tô todo respeito, mano Passando pra cair, cara Ah, o osso Ah, mano, meu tiro tirou sangue do Henrique e não matou É, nunca, tava nascendo agora É, nunca, eu tava nascendo agora, é porque eu não acertou Caralho 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 Tô muito ruim, mano Ah, 87, cara, mano Caralho, velho Pô, ninguém reclama de shaytech VIP, mano Porra, tiro 87, cara Porra, aí é foda Paga cara pra cara na porra de uma arma pra atirar 87 Caralho 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 Como é que o cara tira 16, velho, de alto Caralho 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 Ó, sem faca, hein, porra Caralho 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 o aralho acertei a arma do hl antes de nada oi ó oi 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 agora eu entendi por que o meu Agora eu entendi porque meu QS não tá falhando Tô com a faca selvagem Não tô com a minha crook não Tô rechirando em você, meu Deus Pra poder matar Tem minha cru que eu não sou ninguém Tapa com a selvagem Tadinho deles Tadinho deles Ai, está dando até pena Ui, moleque, puta puta, quer atirar em mim? Não dá nem tempo de julgar lá, gente Caraca, é enterrando isso tudo, velho Que isso Ah, está fazendo um pouquinho vacilar lá 99 Oi, fala tu, estou escutando Ah, eu caí, mano Deu descer Ah, eu ouço qual foi, gente? Que que houve? Falaram o bagulho que deve matar a faca E nem é, pô Ai, mas mata a faca não, mano É faca correto, velho Mata a faca não pode não, velho É sério, pô Fica o bagulho sem graça Quem que está matando a faca? É tu ou não é safada? Tinha que ser Eu que matei um MT, mano A fraca só aí Os caras amaram, olha Matei um Bora jogar, rapaziada Eu tinha, você que era o gordinho Ai, caraca Azevedo Azevedo Mais um aqui O fio do meu mais está me atrapalhando Ah, 88, mano Ah, ufa, cara da boa O fio do meu mais está me atrapalhando O fio do meu mais está me atrapalhando O fio do meu mais está me atrapalhando É mesmo, o louco é louco, pai Total, ele faz just ao nome dele É louco Eu não sei quem foi que recrutou ele, não, mano Ele está matando faca, irmão Ele está matando faca, irmão Caralho, esse casinho, mano Esse casinho é pro play, não é possível Não, 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 não Tá correndo pela sala Matou aqui agora ele Tá matando faca cara, tá doidão ele, tá em Nárnia Ah puta mano, ele tava, ele tava 5 pra 50 Eita, 18 pra 90 e pousou agora, pamonha Caralho Ué Como é que é novo e tal Caralho, acertou Toma Caralho Tadinho deles É menor, pode ser menor É covardia E lá se foi tudo pelos ares Tem que ter uma tristeza mano 110kg, filho Caralho O doidão fez 133 lá Azevedo Azevedo Caralho 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 Uau, faz isso, não tem 3 do moleque, cara. Caralho, mano. Fire in the hole. Trash bomb. Aí, o paint do L1 aí deu bom aqui, mané. Ficou top, 16 GB de memória agora, ó. Tá fino do fino do fino. Coisa linda. Só falta agora botar agora uma placa. Morreu, Lô. Tava com a placa de vídeo também, tu não quis? Não, a placa de vídeo tá tua, pra mim não vale a pena não, que a minha é mesmo que a tua. Ah, tá. Desempenho, a sua é RX 550, né? Era. A minha, a minha é R7. Granada, eu escolho você. A bomba está na beeeeen. Dois. Dois. A minha tem quatro. Ganhamos? Beijo, me liga. Tropa. Eu acho que perde, mas... Acho que eu esqueci de tomar os cedidos hoje. Smoke. Smoke and grenade. Ó, vou fechar nossa linha, esse aqui, um x5. Dá pra deixar o pato, mas o J5 não quer fechar? Fire in the hole. Um torre, pneu cara. Ó, se vocês quiserem fechar, nós fechamos, mano. Pra vocês passarem a visão. Tá devendo. Tá devendo. Não foi mal, velho. Abrega cheirando. Granada! Fire in the hole! Granada, eu escolho você! Cuidado com o flash! Corre, gordinho. Abade, Abade, valeu aí, Jota, valeu meu cria, tamo junto, boa noite também, até amanhã, aquelas coisas mais pra frente, amanhã tamo aí de novo meu pitch, só gratidão a vocês, tamo junto mesmo, fortaleceu aí de novo, missão concluída meu faixa preta, é nóis. Cara, é incrível mano, é incrível esses bagulho mano, isso acontece aqui mesmo onde eu moro, não é possível. Os caras com a porra da moto parada falando telefônico e com a porra do motor fazendo barulho. Pergunta se esses caras tá vendendo, faça o pix na hora. Pô, vou matar não Dudu, vem cá, vem, vou matar não velho, pode. Sério, vou matar não mano, pode vim, serão, serão, pode vim. Ai. Tá, me ropou todinha, vai pô. Tropinha que tá chegando aí, vai deixando like família, 5 likezão pra 15, vambora. Hoje é noite sem lei. 53, 53, vou embora. Não, não, não é daqui. Rio de Janeiro trabalha pra maluco família. De tarde chove, mas o calor tá igual o chão do sertão mano. Tá, o calor do caraca. Vou fazer live dentro da piscina. Papo reto. 34 do louco, mano. É doido, tô trocando ele pra ficar no caralho e cega, pô. Achei, gente, achei, achei. Olha aqui. Que a camaneira é esse, Miltinho, gostei. Deixa eu dar um estilo com ele, mano, daqui a pouco. Sim, senhor. Porra, achei da hora. Miltinho, tem, Miltinho, tem, Miltinho, tô à esquerda. Vou dar calma não, tá? Mais um. Agora, moleque. Miltinho, tirou onda, velho. Vou dar calma não, tá? Que isso, ABL? Ô, rapaziada, o bagulho é o seguinte, pega a visão. Já que não vai fazer um mixezinho entre a gente, a parada é a seguinte. Eu vou criar a sala. O bagulho é o geral. Exato. Eu vou criar a sala. Vou dar essa nota aí. Vou fazer agora, pega a visão. Vou criar a sala. Quem chegar no time vai ficando, não vai ser essa escolher não. E outra? Morreu, você ainda acaba, fica gerando a mesma cor aqui pra rolar resenha. Sem estresse. É, pô. Os caras, pô, sem estresse. Chegou no time, pica. Tem vaga pra mim nessa marca aí, ô, gente. Pô, tem vaga pra tu, pai. Tem mesmo. Deixa eu ver quantos tem aqui. Tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem dez, pô. Dez. Ele é que ainda tá lá, hein. Tem, tem vaga mesmo. Tem vaga, tem vaga. Tem vaga do clã. Eu chamo mais um pra fechar as G6, pô. W.A.G.L. no Tony Taper, rapaziada. Sem choro. W.A.G.L. Entrar. Ah, mano. Hã? W.A.G.L. Pra você tirar a capa e coletirão. Não, se for a moda antiga, precisava, mano. Que isso? Os caras antigamente tiravam, mano. Hoje em dia não tira a mar, não. Daqui a pouco tira a arma também. Vai jogar por dedo. Vai ter que ter a mira, a arma não mata sozinha? Pensa na verdade, não. Não, o máximo é uma K30 bala, cara. É, pô. Vai botar uma Cavalys? Pô, a Cavalys tem 59 bala. Caralho. Não, tá difícil. Tem que tirar VIP do baú. Tem que tirar VIP do baú, tá ligado? Vai lá, Michibur. Não, mano, a KDGP, mano. A KDGP. Até o CF também vai, cara. É só tirar VIP. O CF fica com 30 bala. Eu vou jogar de AK-CF, tá ligado? Vou tirar VIP do baú. Vai ficar 30 bala. Ah, vou jogar de Colt. Não consigo jogar de Colt, mané. Sei lá. Ela é boa, porque ela puxa mais rápido, mas eu não consigo. Olha o Luizinho já passando a picheira aí. Eu tô me escrevendo, mano. Já são 11 e meia. O Jota não vai querer jogar até uma hora, não. Quem disse? Amanhã, Jota. Eu? Eu tô de folga, pai. Amanhã, filho. Flashbang! Granada! Amanhã eu não me falo do que tinha. Não, eu tô de folga, mas amanhã eu tenho um eventozinho pra fazer mais cedo, pai. O Global Whisky vem cedo. O aniversário é domingo. O aniversário do Mint é domingo. Vai mesmo, vamos jogar. Tem rushando no caminho lá, eu acho, mano. Eu tô indo ao nosso time, viu? O aniversário tá bom, mas tá difícil. Aí. Calma, cara. Termina a sala aqui. Tem que demorar muito, cara. Eita, cara. Caraca, hein, Azevedo. Nunca duvidei, mano. Agora rusha esse B que nem louco aí, mata lá. Ai, tirei 24 desse moleque. Vai, vai, mata. Faz um tipo, mata. Ah, pô, é azevedo. Tirei 24, eu sou o meu serviço. Pô, meu tio, tem aí no matinho aí, mano, Gordinho. Tem no matinho, Gordinho. Tá no coqueiro ele, mano. Subiu rampa. Já era. Eu caí torre, mano. Ele tava lá me esperando já. Caralho, a gente tá pedindo muito. Que isso, ramo delas? Ramo delas tirou onda. Tropinha que tá chegando aí. Vai deixando o like, rapaziada. Olha aí, no grupo aí. Ah, acho que tá assim. É uma velada, né? Calma, um tropa. Esse é só até muito caro. Esse dia todo não, tá vendo? Smoking grenade. Ah, pode que eu puxo. Que isso, pai? Minha live vai cair. Eu vou te buscar aí, hein, ZV. Fire in the hole. Não? Clash bomb. Cara. Fire in the hole. Clash bomb. Pô, esse CTM tá me enchendo o saco, velho. Na K-74 eu tô morrendo. 2A, 2A. Torre tem um. Pois é. Ah, nada. Entrei. O ento do time, man. 86. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, que pariu. Ai, lui. Agra, paca. Mata a fata. Ai, eu vou. Mata a fata. Mata a fata. Mata a fata. Mata na moral. Porque ai, porra, vamos melhor o moleque. Mission success. Blacklist win. cadê eu vou mandar o louco entrar cá o cara ele tem ele tava lá no clã lá mano ele é doidão eu vou mandar o discord pela tem um no bombe velho tem um no bombe mirado aí já morreu era o casinha era o casinha morreu vai ter de costa e scuba dlc opa salve mano saudade deste jogo mds 2003 a 2015 era o áudio meu pc da positiva hoje em dia não roda mais não pode ter certeza eu peguei do finalzinho 2015 ainda bem o resíduo ainda tá ligado no meu estado só tô vendo galera falando a eliminação do flamengo na copinha esquece o flamengo pai o meu flamengo vai jogar o mundial pô do glas boa noite vou até jogar tem uns dias do serve tá meio vazio mas tá gostando tá mesmo fala tu tá maneiro pai tá maneiro o joguinho tá da hora tá ligado tá menos tóxico tóxico que eu tô falando mano de leg até ontem tinha mas até hoje não tem mais caraca velho esse ctm cara mano louco é maluco mesmo lá mano discorde mano caraca velho mano esse ctm eu tô estressado que esse maluco e e aí e aí o naranja e e aí e aí e aí e caraca Ah, mano Fizeram uma flash em mim, velho Tirei nada do HL Cara, eu pinei o casinho Costa, saí dando spray dentro da fumaça Ah, 60 aí, 60 Galpão 1, Galpão 1 Flashbang Vasco teve a cruíza de empatar com o time ruim 3x3 e ainda perder Futebol não pode existir soberba, mano O Flamengo não perdeu pro Santo André Maraca lotada Porra, mano, acontece, cara O bagulho é doido, pai Tem que ter muita atenção nisso Ele tem que clicar pelo Discord Pelo computador, mano Com Discord Será que ele vai ter Discord, mano? Isso é que é o problema Douglas, joguei contra esse casinho ontem, mano É brabo, hein? Não pode recuperar essa bomba ou tá de polícia? Panala, eu escolho você Fire on the wall É ele Vou buscar na paz Isso, tipo... Faz a pula toda, filha da pula Com ele, com ele, com ele, tá dentro do Bob Vai, com ele, com ele, tá dentro da base Dentro da base, dentro da base Vou deixar aqui pros amigos, mano Papo reto Pode plantar Esse clã é de cheater Puta que pariu Agora ferrou, rapaziada O nosso clã é de cheater Que isso, mano? Vem lagado, base Vem lagado Vem lagado Aquele jogo histórico Quem não viu aquele jogo, sabe? Papo reto Não tem um DC instalado, não Ô, 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 louco Baixa o DC aí, pai Entrar na cálvia Vai demorar muito essa sala aqui, hein Não é nada Relaxa aí, porra É só vocês matarem, porra A gente ganha, cara É mesmo, papo reto Pegou pesado Cara, ninguém viu o Cazinho passando aí pra direita, não, mano Já foi Calma aí que agora eu vou comer aqui da esposa Que isso, rapaz A pizza A tropa do Jota Vai jogar um mixezinho 3x10 o menor que tá, mané Não, são 4x10, né Mas tem a barrinha toda na mão Dá pra alguém recuperar essa bomba ou tá difícil? 34 só, mané Vai pular já, tá bom Representa Vai ativitado Vamos ver, vai ativitado Deixa eu tentar ter um ladão aí Puto, 10 barra 10, parceiro Tá bom Vamos falar isso aí Vou, vou melhorar agora Ah, é 90 do CTM, cara Galpão 90 galpão, mano Esse clã é seu? Então, mano, eu sou LT, tá ligado? O líder tá de férias indo, uai Então eu respondo por ele Eu, meu team Henrique também Tá aí, a tropa tá aí, pô Eu sou LT, né? Sabia não Eu acho que tá com o cargo de LT lá, mano Olha o que você deve ter botado Eu não lembro bem Porque era o Bojo O Bojo saiu, aí tirou Aí saiu o Bojo O Bojo era assim mesmo de AWP, viadão Era um dos melhores AWP aí que tinha, tá? Papo reto, papo reto Ele alaçou a t-nerfada Pô, mano Ele tá Ele vendeu aí, exatamente Ele tá com a metinha aí Também falou que vai voltar, mano Ele falou que vai voltar Tropinha, 4 likezão pra 20, vamos? Ó, eu tô com 14h até o meu moleque, deixou? Tomei, tem dois caixas, dois caixas rampas, dois caixas rampas Fale, fpx, já deixou o like, é isso, cria Pô, fpx sumiu, mano Nunca mais vai jogar com a rapaziada Minha kill grátis Pô, o casinha acabou com o meu rush, mano Fire in the hall Flash Uhul É bem, é bem, é bem, é bem Uhul Miltinho, tô te telando, Miltinho, faz aquela perfeitinha Lá vai, já tinha rushado já, mano Lá vai já Os caras cavalando, vão te ouvir fácil Faz a perfeitinha, moleque, olha lá Eita, é o quebradeiro Dois likes pra 20, é isso, mano Pô, Jota Ele é foda Hein, já tá ficando Tudo corcunda aí Não, pai, é que eu tô sentado de mau jeito, porra Tem cadeira game não, mano Tá nessa, seu corcunda Tá nessa Tem cadeira game não, parceira Aqui é a cadeira da mesa de jantar, pô Seu jogador Nutella Pô, no pufo não dá não, velho Esse moicano aí, cria Tu gosta, né Moicano de cria Já pegou a visão de longe, mano Nem pra... Fipersista é meu fã, mano Papo reto Ah, 78 do Kazin, mano Tá na rampa base Kazin, rampa base De novo? Faz um aí pra você não lenta Ah, não vou dar banho em você, Renan Ah, tá nessa hora, não pode Ah, se não, cê tem Tu vai ficar fugido toda hora Ativaram a bomba Morri Opa Ah, merda que eu fui fazer, viado Galera, filho, eu tô subindo na caixa Gostou, né Gostou, né, rapaz Rapaz Meio, meio Eu tô meio, eu tô meio Eu fuzi, eu fuzi, eu fuzi Nós vencemos Até que vocês não são tão ruins Pô, tô com uma cadeira aí dessa agora Papo reto Minha cadeira de escritório que eu tinha aqui, eu quebrei, mano Pô, a cadeira não resistiu muito tempo, não Não aguentou a pressão, não Pior que não, mano Eu comprei mesmo pra jogar, mas, pô, a cadeira não custou nem 200 Quebrou Quebrou logo a parte do encosto, mano Aí, pô, ficou ruim pra caralho Tem lá, viado, vem lá, viado Tem lá, mano Tem mesmo? Tem, pô Vou olhar pra A, você tá ligando aqui, aqui Aí, ó, já tá aí já, ó Pô, ele tá matando geral no B, hein Penei tudo, a smoke tava me atrapalhando Até consigo ver, mas, tipo assim, não é aquele bagulho nítido, nítido não Só um pouquinho Nisso é o 73 Oh, Ramos, bora, Ramos Porra, mano Ramos e ninguém é a mesma coisa Garantiu mesmo Que isso, tropinha? Dois likezão pra 18, caiu um like Quem tá de marola? Não, vão entender legal, hein Papo reto, de calvo Qual foi? Cadê ele, Mintinho? Presta uma caia, Mintinho Caralho, deixa que eu jogar com essa porra Ué, Mintinho, não? Depois eu pego Me deram uma arma feia aqui, a ZV é sacana, mano Não, quero não, peguei o AK, toma Mano, é um tapa só, um dos Três e... Deu nem tempo Mano, foi na conta certinha, mané Aí, três ruxão na rampa, tá, ZV Vai, ZV, do que tua cara velha, tua garruxa velha Vai, vai, ZV, vai, vai Eita, ZV Ganada, ganada Caiu de troia Caralho, vou sair do celular, cara Ai, que time pesado Olha lá É, meu, eu gostei muito desse AK, não, Mintinho Cadê essa, meu, do barulho? Esse, 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 pega, pega essa Ganada, ganada Caralho, voltou Toma Toma Porra, caralho Aqui, toma aqui, cara O porte aqui, ó Ganada AK-47 é o porte do homem Toma a copa, cara Toma, ZV Que chato Tocou a pele no chão ali AK-47 é o porte do homem Eita, porra Mano, eu dei um capa aqui Que eu não enxerguei em ninguém Já deixaram a mulher aqui cego Eita Obrigado mesmo Que isso, menor Caralho Ah, menor Quem viu, viu Quem viu esse tapa aí, viu, parceiro Olha o vivo Granada Varanda 73 A mira abriu Que isso 73 dele Que tapa foi esse Quem viu aí Caralho Que tapa foi esse Quem viu aí Não me decepcionem Essa arma do Essa arma aí é de maluco, viado Olha lá Olha lá Caralho Engraçando foi minha raça olhando pra câmera Desenho, desenho Toma, ZV Toma Gostei dela Olha, já tem vindo aí coisa HL na pista ainda Arrasta pra cima E o cara tá dando Tem um aqui na esquerda 23,50 e 19 Tinha um na minha direita ali Doisinho virou vídeo Esse Matheus Ele Ruxa na hora certa Daivota Poça artesiano J, tô louco aqui Salve, louco Fala Meu microfone deu bug aqui Mas tô ouvindo Já é, paizão Tamo junto O importante é estar na calva Valeu Que a gente vai fazer um mixzinho daqui a pouco Aí Entre a gente mesmo Pra dar uma zoada Pum Vai sim, pai Vai acabar aqui Não vai Mas que não vai dar Nossa, ali Pronto Só pagar a pizza, pai Só pagar a pizza Ah, não, 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 não Miltinho, se ele sair Não dá palha de ser dezão Pra ele não, Miltinho Miltinho, se ele sair Não dá palha de ser dezão Pra ele não, Miltinho Ganada Ganada Pés, bebeiro Então Ih, a Fpx logo, hein 90, 39, 39 Ah, mano Tinha tirado Eu não tirei 33 do HL ainda Ih, babou nosso mix, rapaziada Ah, caralho Grudei na parede, véi Fire in the hall Granada Fire in the hall É, mano Tá parado de jogar Aqui na granada Granada Eita Dá palha pra mim, pô Faz um pique, cfpx Galo Galo, tu leva Vocês tem uma chance Aproveita Tem vaga, pai Vem Tem vaga não, pô Ah Chegou a Fpx Com essa voz dele aí De locutor De maluco Bora, Fpx Bora Meio do contra Eu quero te amassar Ai, Miltinho Que chegou a Miltinho A Fpx Ai, ah, não Depois de várias guerras Ele apareceu Dá pra ir não, Miltinho Vai não Tava preso Tava lá em Bangu Tava gericinho a ele Tudo pro Cabral Porra, aí é osso Costa, costa, costa Menor, vem Costa Fui, foi, foi Ai não, Aziviru Ai não, Aziviru Porra, Aziviru Galpão aí, ô Ganho gordinho Paz, costa Paz, costa Pai, que isso Menor Sai no time logo Dali Ai, cara Agora do mesmo Oi Oi Vai ficar Comentando Comentando Tem Tem Negue de M50 M60 Ele fazendo Uma doideira Mano Esse BR Tais aí Tá bem Boa Gordinho Salve Salve Hank Luz aqui Tá um osso Que isso Pai Liga pra concessionária E pede pra eles Resolverem isso aí Meu faixa preta Ficar sem luz Dá não Tá ligado Liga pra lá E liga pro zone Para resolver Aí Esse nido Tá querendo perder De qualquer jeito Família Um Uma inscrição Pra 70 Rapaziada Bora 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 Dá uma hora Aí Compartilha Pô Valeu Mano Fortaleceu Demais Fala Bfpx Fala Bfpx Salvei 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 Já Ganada Ué time A base aí time Caraca Cês deram Morinho Aí acabou Jota Faz o X5 Aí vai Eu vou até preparar Meu bag logo Aqui logo 53 de capa 53 de capa Mano Que tristeza Vai lá rapaziada Vou criar sala Aqui Vou criar até Em outro canal Calma aí Pega a visão Vou fazer o seguinte Vou criar no canal Aqui Mas ninguém me segue Agora Tá Só quando der O que Vocês vão Organizando Na beca de vocês Aí Eles removeram O pacote CFS Foi Acho que Removeram Tem que ter as 20 Como é que vai ser Então mano Bora um WGL Pô Beleza Pode deixar As granadas Não tem nada a ver Não Olha Você liga Eu te mandei Te mandei Pode entrar Na sala Soldado Pode deixar Não Soldado Não Tem que Logar na internet Aqui de dentro Pode usar Lente tripla Pode usar Lente tripla Não pai Nada de Lente tripla Tá ligado É sério Tu sabe Do bagulho Da regra Seu cansado Eu vou pôr Pra bagulho De ver Na tua Like Valeu Skin de machado Pode Já é Pô Valeu Fortalece Tamo junto Quanta Oi Paga QBZ Não Passe AK47 AWM Tu sabe Do bagulho Isso Até Auguster Também Pô Mano As Flash Padrão Pai Bota As Flash Padrão Mesmo Padrão Eu vou Tick Tac Na Back Vou Tirar Até As Granadas Também Vai Ter Que Tirar Pô Cara Eu Acho Legal Se Você Que WGL Faz Se Vocês Não Quiser Então Faz Seguinte Tom É Porque Né Mano A Granada A Granada Fênix É Um Porradão Vé Entendeu A Granada Fênix É Foda Tira 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 Tudo Logo Mano Machado Pode Botar Com Skin Cara Tu Não Vai Usar Pra Não Faz Diferença É Padrão Pai Pode Ser Padrão ACF Normal Padrão Tu Compra Lá Na Loja Lá Pô Que Nada WGL Regressa Pô É Clara Tudo Pra Perder Pô Da Fp Tomara Que Tu Caia Do Contra Que Eu Vou Amassar Tua Cara Só De Ódio Claro Que A Colt Pode Pô Faquinha De Cortar Pão Então Eu Tô Com Minha Faquinha De Cortar Pão Império Mano Mas É Fá Que A gente Cortar Pão E Vai Participar Desse mix Zinha Com A gente Ou Não Vai Tira Colete Capacete Também Pô Aí Por Mil Tiraria Mas Os Claro Tira Vai Vai Não Tá Bom Então Menos Um Caraca Ferrou Tá Bom Aninha Beijo e eu calma aí deixa eu ver aqui que eu vou fazer agora é meu manhã jogar ele vai me vai matar hein o que a chafa aqui de 4 pelo menos porra como é que vai defusar c4 o lerdão eu vou usar mochila ainda só de sacanagem só para deixar pesadão a mochila faz legal mano qual foi qual foi a única na blogueira sem sem cápico leite os cara tô querendo tirar mano com você você não quer tirar não é chato calmou parceiro espero me arrumar aqui ainda já tem ninguém falando aqui no chat da leve aqui que tá chato para caraca rapaz é dia vocês estão prontos para seguir sala 10 canal 6 não você segue que chegava ficando quem chegava ficando oi tem que tirar vip da bag mano e quem for chegar vai ficando mano fpx tira tua vip tá vi é 10 6 10 6 quem chegar fica que massa do caralho do j e isso tem chegar fica aí o casinha tá também não tá pônei cá pônei cá só vale a wm de 5 bala rapaziada ó quem tá com que é então a minha também é pô não tem ela tem 30 quando eu tirar a vip acho que ela fica com 30 pô o não a wm se 4 e 5 o fpx tira tua vip tá senão tu vai ganhar mais arma mais arma mais bala o seu tô tirando pô a ideia sacanagem tá sobrando aí o gordinho ó o mt então deixa eu ver aqui quem dá lá vai querer me fechar o x5 aqui rapaziada brota canal 10 sala 6 o wog é deixa eu ver se tem alguém aqui pra mim calma aí e o último tomitinho não quer vir não saiu a cerveja também saiu deixa eu chamar aqui o menor aqui o que é o que mano chama o iago o sport é o da broja não e do a usa aí ó é o louco cara tem que ser louco mesmo o caralho tira esse moleque tá de use cara do a uso usa vks tem cinco bala aí pode ser do m4 o navio pelo menos nenhuma nenhuma 400 que o cf cara tá cansado tu pô ela tem que escolher um rapaziada aqui que vocês estão me mandando um convite tá ligado eu vou escolher aqui para aí eu escolhi rael vou jogar de pena o vento tem uma w7 que tem 10 bala que isso mas só se tiver equipada eu vou aceitar o hl jogar com o final matriz e o r9 pronto todo mundo aceita rapaziada se vocês quiser trocar de carro vocês que sabem tá rapaziada fica a critério e qual vai ser se querem trocar de carro quer ficar aí mesmo qual vai ser e aí que é melhor acho que é melhor trocar de tal é melhor cadê o único a sânica a única a única acho que faltou lá vem em calama o carioca aí com o que é esse carioca não sei quem é marco se não soltar a voz eu vou removendo é que é fracassada melhor e agora tem com uma numa j também deu mole no meu a sala por faz outra sala j e já tá bota sem bota a senha na sala é porque eu acho que se botar senha não conta para o evento não conta que a gente faz de 2 horas no final de semana então continua aí mano tá eu falei que eu falei que eu falei é quando o mesmo time fica o mesmo time que tava e eu falar para o carioca seguir para depois não ter treta olha a sala fala para o carioca aqui 10 8 e aí tá tirando pô bora mentir tá vindo vem paizão ficar nessa não ele vai me deu pé ele vai tirar vídeo pô vai me deu pé aí você não conta então fechou então né pelo jeito o cara tá aí ó falta mais um ó e o que não tira ó o rolo o motivo aí deixa ver se ele vai é o e aí E se ele não for já mais a emicia já Ele falou que vai Fala que você não vai Fala minha faixa rosa Então ele não vai não, então vamos remover o carioca Já é rapaziada Cadê o carioca aí Cadê o outro moleque lá Não, o outro saiu Bora, bora, dá pra ontar vocês Bora, bora, bora Era o menor Que fez cento e poucos Que o lá Ele saiu Oi, qual foi? Fala comigo Aí não conta Deixa aberto mesmo É porque eu tô com medo de não contar o evento Em duas horas Deixa o que parceiro Porra Eu só bota x5, jota, botou x5 Não Eu vou pra caralho Vai também garotinho 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 mesmo Jogando smoke Jogando smoke Eita Eduardo, tua cara tá com umas vips não, tá com umas balas não, né? É, porque tu iniciou com as tuas vips? Ah, qual é a tinta se não, pô? Iniciou não, né? Não, pô. Vai rando aí, rapaziada. Vitória! Aqui é blacklist! Eu... É, gente... Pô, vocês que sabem, por mim tá de boa sim, cara. Eu jogo de boa sim. É, vambora, vamo! Ah, vip crook, rapaziada. Então não dá nada não. Tá na outra pegue. Jogando smoke! Não dá nada de boa sim. E aí, Krookipa! E aí 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 É igual eu fiz peixe que passou dois anos sem jogar Trocava de calma não mano é um mixinho só pra brincar porra Eu vou organizar um mixinho entre rapaziada aí na calca que hora dessa mano Vai ficar maneiro É igual eu vou fazer um organizado mesmo mano papo reto Não é porque tipo assim Pô um x5 mesmo entendeu de cria Só mata isso aí O fpx tá com a boneca Maluco cara Esse fpx cara Acho que ele usa algum bagulhinho Não é possível Agora tu vai ficar Não vai sair não É boneco Tá negativão ele pô Que diferença eu ia fazer pra ele Tá ouvindo aí né Henrique Pô morri mano Cai fedendo Caralho Acontece nas melhores Eita caraca Tropa do calvo Eu vou organizar Vou montar Vou montar um time aí pra Organizar Porra Caralho Granada tirando a ajuda toda Embaixo da varanda Embaixo da varanda Eu falei pra mim Embaixo da varanda Só Pra mim É Fpx tá apertando o W E não quer saber de nada Sem colete sem capa Morre rapidão Morre cara Bagulho é doido Atira no Sinai J Já já vou atirar Varanda HL tá meado Ai rapaziada Pra quem nunca me viu jogar Já cá padrão Tá aí Já tirei capa dele Foi pra janela Foi pra janela Truma essa granada aí Ih desceu Voltou lá Jogando smoke Ele já parava Ele já tava parando Flash Bomba ativada Bomba ativada Na A única faca que eu tinha Pra jogar Mãe do Fantasma Calma HL ainda tá aí Eu achei que ele ia fundo A mano Filha da mãe Eu vou atirar no sino Daqui a pouco O menor tá pedindo Pra atirar no sino Faz barulho rapaz Você atirar no sino Nem eu sei Coé mano Que miliano de curso Agora que tá me perguntando Bagulho desse Pô Do CF eu espero tudo Comendo lá no murro Na casa B Atrás da parede Tira o varô Alvenaria Alvarô o tijolo Vai lá O pai tá escutando Não Plim Plim Pega a bomba logo Morreu Parceiro Boa Que meleca agora Sino de Resident Evil Faz barulho Esse sino daqui É de mentira É de plástico O cara Oi filho Oi Varanda Varanda 58 O que é isso? O que é isso? Oi Fire in the hole O que é isso? O que é isso? É 2 e 3 e 3 Oi filho Cara O HL Eu nem vou te falar Onde tá Que eu vi ele correndo Quando eu rushei meio Mas O louco tá perdidinho O louco O louco tá Tá malucão Já tem Puxa Cria sala Modo boot Coloca 2.0 Coloca os gafes No ultra Vai Não Fica na moral Já botei já Esse bagulho Fica da hora Fica muito bonito Só tirar a cara Tempo é nosso Colocaram ancorando teu pé Fpx Tirei 52 dele Não sei quantos anos Vou jogar isso aqui Não vai passar ninguém Cria 33 de capa nele ainda Oh, nem a calcerta tá dando varanda O moleque tá janela Pô, menos dois, hein? Chegou sua hora, Blacklist Aqui, ó, carneiro Tem um varanda aí ruxando Não tem um varanda ruxando Tá esperando atrasadinha Pô, vem que você ri de cá, pô Pô, que ela tá varanda Chegou sua hora, Blacklist Bora aí, bora aí FB, se você quiser jogar CF, ele tá só aí de marola Ele tá aqui de marola, ele Granada! Aldo iluminado! Para andar Ô, ô, Jota Sabe quem eu falei com... Você manda ele? Lianzinho, porra Lianzinho Obrigado Ele tá jogando para as farinas? Tá mesmo Arrumei minha conta pra ele Ele tá ajudando Ninguém tirou nada dele Tirou oitenta e cinco ainda Ah, vai de alto Não era que eu botar Não era que eu botar A gente matou Não vai passar ninguém Ah, ia fazer um ruxo aqui Maneu Caraca, dá pra chegar nada Que desmercado Não morro, filho Tá dormindo Olha a fundo aí Alguém aí pra mim, por favor, mano Granada! Fire in the hall! Flash! Flash bomb! Caramba, eu falo a C4 Ai, cara Parceiro Se não fosse o... Ah, caixa aí, Eduardo Se não fosse o... O Eduardo Felipe Mendonça Salve Cria Fala comigo Fala, pai Fala Solta a voz Bora lá, rapaziadinho Aqui a gente tá com menos dor, mano O louco não tá com o time ainda, não Pô, mano Pô, é, cara Pô, é W-O-G-L, mano O cara tá com... Pô, W-M-Natal, cara Pô Caramba, é incrível, cara Incrível Olha o nome da sala, mano Pô, não é possível, cara Pô Esse... Copa Não vai passar ninguém Não vai passar ninguém A pô Fire! Fire in the hall! Esse aí tem oito bats, tá? Fire in the hall Fire in the hall Some firefighters mandou lá já mandei mandei para você já oi 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 eu tava olhando escada na hora que eu Eita porra Isso cara só fica de alto Ai 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 é claro William Souza Jota ficou boladão com a Renault usando a WM Natal Pô mano é simples velho Pô o bagulho ta WOGL tá ligado O cara vem com a WM Natal família Ai pô Ai falha o sistema Ai pai do céu Bora vamo logo Era pra ter fechado nosso O 4x4 Vai demorando Granada Tô olhando o varanda Flash Base nossa ai Base nossa Ô virada Menos 2 pai Eu Dá pra brilhar né pai Sozinho Os menores to matando bem também Pô gordinho Porra Ah não O velho ele abaixou na hora Seu trocar tiro comigo pô Pelo amor de Deus pô Pô Já é paisão Tomo junto Valeu Até amanhã mano Toma ai de novo É agora mesmo Tu vem aqui só marolando Vagabundo Até foda Continua o da broja Helio Se for mais um da broja Helio eu vou Ai é FJ Papo reto mano É F Tá geral falando que diminuiu tá Tem muita gente falando que diminuiu Ô clã Fala tu pai Oi Vou roletar Você vai ver isso eu vou ganhar valeu Já desapareceu o nome aqui Já vou passar a ver Você vai ver como que se Calma ai calma ai Deixa eu só sair do baú aqui Espero resolver minha vida aqui no baú aqui Que eu to meio perdido Eu vou ensinar pra vocês como é que se ganha Vou até fechar o crascado depois nessa ai Só to mentiroso Fala FPX Fala cara Que que tu quer moleque Qualquer dia eu bratei de novo Valeu FPX Satisfação mano Vê se não some porra Como é que eu vou fazer aqui no crossfire É foda Valeu moleque tamo junto Valeu Tchururururu Tchurururu Tchurururu Ae ó Me comunite salve mano Nós de novo Fala meu cria Chegou a lenda Caixa cama ai ó Ta de volta GP Caixa cama de GP Boa Vou lá dar uma olhada na família Cama 2 ai ó GP ai ó Olha isso Ta temporária hein É mesmo? Vou comprar um montão Três oitinho Ui 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 Bora Vai chegando ai vai deixando um like Compartilha Vai dando aquela moral Só vamos Deixa eu arrumar meu bagulho aqui mano Que eu já vou Ai vai que eu vou roletar Vou ensinar pro teus inscritos ai Como que se ganha a M&M Então Quero ver se ta que acertar a M&M Rapaziada O amigo aqui falou que vai ganhar arma ao vivo rapaziada E quem acredita que ele vai ganhar ai digita 1 Quem acredita que ele não vai ganhar nada digita 2 ai família Ele falou que vai ensinar a vocês Olha só o chat como é que vai funcionar Bora Bora vai Começa Tô na agulha zoom Vai agulha zoom hein tropa Abriu o mercado negro Agulha zoom é o pique É a arma Ó O meu nó ta passando a caos escutem Vou abrir meu baú Ó Abri as caixas Aí ó Aí ó Segundo no 50 Aí ó Vamo ver E agora esse vai ser no 10 Vai Repete tudo de novo Vai lá 150 10 Vai Nada ainda família Cadê? Calma que vai sair Calma que vai sair Não vai falhar não Tá um em Vai falhar não que tá um Saiu Saiu O meu nó desistido Pô Vamos jogar essa linha mesmo Ah E aí HL Nada Calma Calma É agora é a última Fica nervoso não pai Confia Tô não tô não É rapaziada Tô falando Tô falando pai Vai pegar Calma aí Calma aí Eu saí da sala também Pô Tá bugado aqui agora Eu disse que é um amigo tropa ainda eu vi isso aí na moral Meu baú tá como? Porrado Tá pô Tem coisa pra caraca aqui pra roletar mano Cinco caixas soberanas Cinco caixas natal Deixa eu ver se tem mais evento aqui pra fazer família Se eu não tiver eu já vou Se eu não tiver eu já vou roletar essas caixas aqui hoje mesmo Deixa eu ver o que que tem de evento aqui feito Explosão de EP família Tô com as caixinhas aqui pra roletar hein rapaziada Olha tá ver o que eu queria ver pô Vença uma partida no modo P&D Ué Eu não venci não? Já tá bugado? Eu já ganhei duas horas Ressaca de ano novo Vou esperar juntar Caixa sem apertar é a de 3 É do final de semana Essas caixas natal tu sabe qual ela tinha essas filhas natal 2015 e 2013? 2013 2013 é que tem aquela normalzinha Mas vai juntar mais caixas dela será ou não? Acho que não né? Sei não acho que não mano Vou roletar agora rapaziada Pega a visão como é que ganha a arma hein tropa Não vou ensinar Só esperando Vou ensinar uma vez só hein Ó Pega a visão Vou roletar essas 10 caixas aí e vou encerrar a live tropa Também já deu já Olha Ó Ó Caixa natal hein Pega a visão Ó 5 caixa natal É tudo no automático família Comigo não tem essa não Vai jogar no automático e seja o que Deus quiser E olha lá Se vir vem se não vir não vem não Tem jeito Aí ganha 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 mas a minha maneira mãe né Bora Ganhei nada vou abrir outra caixa aqui peraí De novo é no alto família A agulha é agulha negras Ó O sétimo risco O sétimo risco O sétimo risco É o método Quase família ganha ganha nada ganha nada vou desmontar aqui que eu posso Me comunismo E... Me comunite como é que veio os comentários sem sair do jogo mano abri uma live aqui no OBS Então eu tenho dois monitores tá ligado mano então jogo o OBS o OBS pro outro lado e o navegador pro outro lado né que é tá para dentro do meuyou studio do youtube e lá eu consigo ver em tempo reais os comentários No teu caso, se tu não tiver auto-monitor, mano Eu te aconselho você ver pelo celular Se você não tiver celular, mano, aí Eu não sei pra onde tu vai ver, não Entendeu? É, trapé, acho que pra mim já deu, viu? Acho que eu vou Encerrar a live Então é isso Valeu, HL, tamo junto, meu time Qualquer coisa tu me passa a visão, hein? Valeu, Jota, tamo junto Valeu, meu cria, tamo junto, Medeiros Até logo, mano Até É o Edmonito, eu acho que é o O louco, valeu, louco, tamo junto, mano Até qualquer hora dessa, mano Ô, Luizinho Até qualquer hora, mano, fé pra tu Até amanhã Valeu, tropinha Rapaziadinha da live Quero agradecer a todo mundo que deixou aquele like hoje Que se interagiu, compartilhou Deu aquela moral pro Jotinha de cria Lembrando que amanhã talvez não vai ter live Mas eu vou soltar um conteúdo amanhã, hein, rapaziada Um dia que não tiver live Eu vou soltar um freguer meu aí Que já tá criado Crédito pro Everton Souza Menor tirou onda Bravo, amassou Vou deixar estragando ele também Pra quem quiser ir lá no Insta dele, lá no Direct Menor, amassou, família Amassou, entendeu? O dia que eu não fizer live Vou lançar esse freguer, hein? Que possivelmente deve ser amanhã, entendeu? Ou domingo Mas vamos que vamos Então é isso, família Quero agradecer a todo mundo, valeu? Que dou aquela moral Compartilho aí hoje Tamo junto Até amanhã Fé pra vocês E não esqueça, rapaziada Arrasta pra cima Que é progresso